Pessoal, saiu um item incrível do Roblox e eu preciso mostrar pra vocês! Então pessoal, assista esse vídeo e corra pra pegar ele antes que acabe! O jogo pessoal se chama Adidas Outfit Creator e esse jogo daqui... Lembrando pessoal, vou estar deixando o link na descrição do vídeo! Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yosinni! Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa! A Yosinni é o melhor aplicativo de filmes e séries! E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir! O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá e vai para Yosinni! O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo! Então pessoal, já entrei dentro do mapa e bora lá que eu vou explicar como que a gente vai pegar esse item! Então pessoal, aqui, peraí, deixa eu primeiramente estar interagindo com esse item daqui, tá? Que a gente precisa, porque eu nunca entrei nesse jogo e aqui ele fala tudo o que a gente precisa pra conseguir o item! Olha, tem 10 ovos escondidos por essa parte aqui do mapa da Adidas! Bom pessoal, mas o que a gente precisa fazer, inclusive já tem até um aqui, é encontrar esses 10 ovos! Eu vou mostrar a localização de todos pra vocês estarem vendo! Inclusive, a gente já consegue até mesmo estar conferindo os itens! Caso, pessoal, você não pegue esse item, né, no dia que eu tô gravando, ainda está disponível esse item! Só que caso você não consiga pegar ele, vai ter outros itens ainda disponíveis, tá? No caso, esse vai estar saindo no dia 30 de março, tá pessoal? Então, talvez esse item, no dia que você esteja assistindo esse vídeo, já esteja saindo, beleza? E também vai estar lançando esse outro item aqui, pessoal, que seria uma cestinha! E ele vai estar lançando amanhã, beleza? Talvez no dia que vocês estejam assistindo! Então, pessoal, corram pra estar pegando esses itens, porque eles vão acabar muito rápido! E olha que lindo esse item aqui que o menino tá pegando, que é um casaquinho! Então, bora lá que eu vou mostrar como que a gente vai encontrar os ovos! É até que bem simples, é literalmente você ter que ficar correndo pelo mapa e procurando aonde está os ovinhos, tá? Então, beleza, pessoal, bora lá que eu vou mostrar a localização de todos! Aqui de cima, talvez você consiga enxergar melhor, inclusive, olha, já tem um bem ali! Vamos, então, estar descendo aqui pra estar pegando todos eles! Eu vou pular aqui, porque acho que fica mais fácil! Então, bora lá, porque eu acho que a maioria deve estar tudo pra cá, tá? Acho que não deve ter quase nenhum ali do outro lado! Vamos já estar vendo aqui, olha, tem um bem escondidinho aqui, ó, atrás desses negócios! Tem outro ali em cima, beleza? Então, vamos estar sobendo esse negócio pra gente estar pegando esse daqui! Prontinho! Esse daqui foi o número 3! Vamos, então, agora para o próximo, que é o número 4, que eu vi lá de cima, que é esse daqui! Lembrando, pessoal, eu tô pegando aqui com vocês, tá? Então, vamos ver se eu encontro todos eles, aí! Vamos ver se a minha vista hoje está boa! Vamos estar procurando aqui o próximo! E eu acredito que todos eles estejam em cada um desses departamentos! Tá vendo que são vários partezinhas diferentes? Então, eu acredito que eles estejam todos por aqui! Eu tinha visto, assim que eu entrei no mapa, pessoal, que eu dei de cara, eu tinha visto um bem ali, ó, aqui que eu tinha visto, ó! Bem aqui dentro do gol! Prontinho! Já pegamos mais um! E ele deu essa quantidade de pontos, tá? Que são necessários pra gente estar coletando o item! Pelo que eu vi, tinha um outro aqui em cima, tá? Vai ter essa bola gigante! Então, a gente vai ter que subir aqui em cima, ó! Eita! Cai! Não tem problema, não! A gente vai ter que subir nessa bola gigantesca aqui, ó! E ele vai estar bem aqui em cima! O próximo item, pessoal! Beleza, pessoal! Tem outro bem aqui, ó! Esse daqui estava bem escondido! Ele fica bem aqui atrás! Vamos pular pra coletar! Beleza! É só você pular que você já coleta! Vamos estar vindo, pessoal, também! Olha onde é que aquele menino está! Vamos subir ali! Opa, pera aí que eu fiquei presa! Socorro, senhor! Vamos estar subindo aqui em cima! É meio dificinho pra subir! Boa! Consegui! Opa, caí! Não tem problema, não! Vamos estar subindo! Ele não está aqui em cima, tá? Porque a gente precisa entrar naquele negocinho aqui, ó! A gente tem que subir, tentar pular aqui! Beleza! E faltam só dois! Caramba, foi muito rápido! E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você ir na descrição do vídeo e clicar nesse link! Bom, pessoal, vamos estar descendo aqui, olha! Porque eu já vi que tem ali no robozão! Vamos tentar aqui subir, porque é meio dificinho estar subindo nele! Eu acho que por trás é melhor! O menino está tentando subir pela frente, mas eu acho que por trás é um pouquinho mais fácil! Deixa eu ver se por aqui... Aqui, ó! Você sobe por aqui, sobe... Opa! O parkour aqui da mãe está difícil, galera! Espera! Ok! Agora pula! Aê, consegui, gente! Finalmente consegui! É que eu sou muito ruim! Com essa quantidade, você já consegue estar coletando o item, mas depois eu ainda vou mostrar aqui a localização do último, tá? Caso vocês também queiram pegar! E o último, pessoal, ele estava bem facinho até, olha! Ele fica aqui perto dessa área, desses sofazinhos pretos! Opa! Não é para aceitaram, minha filha! Bora tabaiar! E pronto! A gente conseguiu todos os ovinhos! Agora tudo que a gente vai ter que fazer é vir aqui de novo nessa parte e estar coletando o item que você quiser! Você pode comprar ou esse daqui, olha! Vamos estar interagindo para eu mostrar ele para vocês, olha! Ele custa R$45,00! A gente tem R$55,00! E também tem esse outro daqui, que é essa camisetinha que ela custa também R$45,00! Só que aqui, infelizmente, eu acho que ela já acabou! E aí, pessoal, você pode comprar, porque é uma dessas camisetas por R$45,00! Eu acredito, pessoal, que talvez daqui a pouco elas já estejam acabando! Eu acredito que essas camisetas vão acabar muito rápido! Então, se por acaso elas acabarem, corra para estar conseguindo pegar essa, tá? Olha, vamos até ver já quanto que ela precisa! Ela vai precisar de R$155,00 de moedas! Então, já pegue as suas moedas para quanto mais moedas você tiver, mais rápido você pegue! Porque esses itens vão acabar muito rápido! E talvez, como eu não vou conseguir trazer ele no dia, né? No dia 30, eu já estou trazendo ele antes, tá bom? Para que quando lançar, você já consiga pegar tanto esse item daqui, olha! Que ele vai estar custando, ao total, de R$95,00! Só que ele ainda também está sem estoque, né? Porque ele não está disponível! E aí, depois, esse daqui que vai custar R$155,00! Então, já coletem suas moedas para estar conseguindo pegar esses dois itens! Então, pessoal, esse daqui é um dos itens que vai estar lançando, tá? Esse daqui é o casaquinho com a máscara, que vai estar lançando no dia 30, beleza? Então, se você está assistindo esse vídeo no dia 30, ele já foi lançado! E esse daqui, pessoal, é o item que está lançando hoje! Então, na hora que eu estou postando esse vídeo, ele já está disponível! Então, corra para estar pegando ele, porque ele tem pouquíssimas unidades disponíveis! Então, pessoal, esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Um super beijo e até o próximo vídeo! E tchau, tchau!